E aí pessoal, com nós aqui novamente, hoje nós vamos falar daquilo que todo mundo tem, todo mundo conhece, todo doutor cita, toda sistemática tem como base, todo estudo tem como base, Luiz Berkowski. Acho que o cara foi o primeiro que produziu teologia e todo mundo copia dele. Deve ser, cara, porque não existe uma obra, principalmente brasileira, onde não tem um autor que cita alguma parte da sua sistemática. É verdade. Acho que é o livro mais citado aí. Luiz Berkowski é um dos teólogos mais respeitados hoje no meio reformado. Sim. Tem contribuído muito aí para a teologia reformada e ele escreveu, nós já apresentamos aqui uma introdução. Isso, nós apresentamos tanto o manual teológico como o sumário também, que é uma redução da sua sistemática, da sua obra-prima. Então, hoje nós vamos apresentar ela aí um pouquinho para vocês, se vão conhecer. Teologia aqui sistemática de Luiz Berkowski, essa é a completa. Isso. Está na sua quarta edição. Ou seja, vende para caramba. Vende para Dedell. Você pode ver assim, nossa, mas ela é tão fina. Você vai ver só. Você vai ver por dentro. Apesar de ser fina, meu amigo, a letra é minúscula e não tem margem, não tem quase nada. É denso. É complicado. Então, vamos aí para os detalhes desse livro aqui. Capinha aqui é da quarta edição. Se eu não me engano, a terceira é uma capa azul, a segunda é a primeira, não tem nem ideia. A primeira e a segunda deve ser lá de 1800 e alguma coisa. Porque nós vamos ver aqui, nós vamos ver que ele nasceu em 1873 e faleceu em 1957. Nascido na Holanda, migrou para os Estados Unidos, se tornou um dos mais notáveis teólogos do século XX, foi presidente e professor do Calvi Tecnológico Seminário em Grand Ibsen, em Michigan. Isso aí. Aqui a fotinha dele. Esse aqui é o manual que nós já apresentamos aí para vocês. Está no card aí para vocês verem. E aí, pessoal, vamos ver essa obra por dentro, como que ela é. Aqui a gente já traz para você uma pequena referência. Então, quando na capa está escrito clássica, é porque é clássico mesmo, né? Isso aqui, cara, se você for ver, qualquer teólogo tem na sua biblioteca. É muito difícil quem não tem a Luiz Bergkot. E se você não tem, você precisa ter. Se você é um estudante de teologia, você tem que ter esse material. Tem que ter, porque ele é excelente realmente. É muito bem escrito, muito bem detalhado, muito bem pesquisado. Então, é excelente. É um material muito bom. Aqui nós podemos ter uma ideia, ó. Quando ela chegou no Brasil. A sua primeira edição em português é de 1990 a 1998. Sua segunda edição é de 2001. Teve reimpressão em 2002, 2004. Depois já teve a terceira impressão, a edição em 2007. Com reimpressão em 2009. A quarta edição em 2012. Reimpressão em 2014, 2015 e 2017. Então, você pode ver que venderam muito. Acontece que esse é um livro muito usado em seminários teológicos. Então, como sempre, ou todos os anos, tem novos alunos ingressando. Então, é um livro que tem sempre sido reimpresso e nunca vai parar. Porque esse aqui realmente não tem como ficar sem. Isso é. Porque é uma obra muito boa mesmo. Ele vai trazer aqui os seus prefácios, né? E aqui nós vamos começar pelo sumário. Gente, o sumário nós vamos falar só as principais pontas. Porque não tem como. Porque é muita informação agora. Por quê? Agora, a partir dessas sistemáticas que nós vamos apresentar para vocês, começam as sistemáticas densa. E tem muito capítulo. Se a gente for ficar lendo para vocês aqui, linha por linha, fica um vídeo chato para caramba. Então, não vai gostar para vocês. A gente só quer mostrar mais a ideia mesmo. A ideia. Principalmente as partes principais. Primeiro, ele começa a falar sobre o ser de Deus. Falando sobre a sua existência de Deus, né? A sua cognitividade de Deus, a relação do ser e dos atributos de Deus, os nomes de Deus, os atributos de Deus em geral, os atributos incomunicáveis, os atributos comunicáveis. Vai falar sobre a trindade santa. Depois, ele já entra no próximo, que é as obras de Deus. Ele vai falar sobre os seus decretos divinos em geral. Vai falar sobre predestinação, a criação em geral, a criação do mundo espiritual, a criação do mundo material e a providência de Deus, né? E essa é a primeira parte, né? Sim. Porque se eu não estou enganado, ele divide em três. Sim. É a primeira, segunda, terceira parte, não tem mais. Quarta, quinta parte. E sexta parte, é isso aí. Sexta parte. Faz divisão, então, em seis partes aqui o trabalho. Isso aí. Que vai te ajudar na organização só, né? E dentro de tudo isso que nós vamos ter um substituto, você pode te ajudar na hora da pesquisa aí, na hora de procurar alguma coisa pra vocês lerem. Esse índice é bom, porque é justamente assim, quando você quer saber de um determinado assunto, esse índice aqui ajuda. O que não é igual a teologia sistemática, por exemplo, do Frank Ferreira com o Alan Mayotte, que a gente vai mostrar aqui. Cara, é difícil aquele somado lá. Sim. Você não acha nada. Tem seis pontos lá só. Ficou muito ruim. Ficou muito ruim. Isso aqui tá meio detalhado. Sim. A segunda parte aqui, então, ele vai entrar já na doutrina do homem, né? Com relação a Deus. E ele vai falar aqui da origem do homem, da natureza essencial do homem. O homem como imagem de Deus. O homem na aliança das obras, né? Sim. E aí você pode falar, poxa, aliança das obras, né? Aliança da graça. Sim. Então, o dia reformado vai dizer que em Adão ali, a aliança era das obras ainda. Sim. E aqui, se você não conhece esse assunto, eu acho que esse é um dos materiais principais para explicar. Sim. Porque eu já leio, eu me lembro de já ter lido isso nessa sistemática e realmente a explicação é muito clara. Muito bom. Muito bom mesmo. Depois ele vai falar sobre o homem no estado de pecado, né? A origem do pecado, como tudo começou. O caráter essencial do primeiro pecado. A transmissão do pecado. É vírus agora? Verdade. Transmissão, cara. Porque é um vírus mesmo. Um vírus. Né? Pecado na vida da raça humana, a punição do pecado, né? Então, ele vai tratar agora do assunto, tudo que você imaginar sobre pecado, né? E ele tá organizado bem cronológico, assim. Você for ver, ele tinha a aliança das obras, veio a queda. Sim. E agora ele entra o quê? Com o homem na aliança da graça. Isso aí. Onde vai tratar aqui um pouquinho sobre o conceito da aliança. Vai falar das várias alianças, né? Do Antigo Testamento e do Novo. No caso, a aliança aqui da redenção. Sim. Né? Da graça, da dupla aliança e das dispensações aí da aliança. E o legal é que você pode ver que pouca sistemática traz sobre esses assuntos. É. A questão de aliança você não acha em outras. É. Até porque o Birkhoff, ele, por causa da linha reformada, né? Sim. Se você for pegar um dispensacionalista, progressista mesmo, pra ele não interessa muito essa questão da aliança. Então é aquela obra que poucas pessoas falam, né? Né? Depois ele vai falar sobre a doutrina da pessoa e a obra de Cristo, né? Agora ele vai falar sobre a pessoa de Cristo, tratando sobre a doutrina de Cristo na história. Depois os nomes e as naturezas de Cristo. A unipersonalidade de Cristo. Depois ele entra agora no estado de Cristo, o estado de humilhação, o estado de exaltação, né? Depois ele vai falar sobre os ofícios de Cristo, né? O ofício profético, sacerdotal, né? A causa e necessidade da expiação, a natureza da expiação, as teorias divergentes da expiação, o propósito e a extensão da expiação, a obra intercessora de Cristo e o ofício real de Cristo. Na quarta parte aqui já entra na doutrina da aplicação da obra da redenção. E aqui vai falar de soteriologia, vai falar um pouquinho das operações do Espírito Santo, né? Graça comum, união mística, vocação em geral e vocação externa. Isso aqui é bem legal também. Poucas teologias falam disso, cara. Isso é verdade. Dessa separação da vocação em geral. Até da união mística, cara, tem muita pouca pessoa que fala também sobre isso. É um assunto muito importante, cara. Isso é um místico de Cristo e realmente não é muito abordado. Fiquei sabendo aí que futuramente saiu um podcast sobre isso. Então, tomara, né? Porque tá difícil. Regeneração e vocação eficaz. Nós temos aqui a conversão, fé, justificação, santificação e perseverança dos santos. Você que tá ligado aí sabe que estamos falando aqui da ordem da salvação, né? Isso aí. Depois é na quinta parte, a doutrina da igreja nos meios da graça, né? Que vai falar sobre a igreja. Os nomes bíblicos da igreja e da doutrina da igreja na história. As naturezas da igreja, né? Depois o governo da igreja, que ele vai falar sobre a questão do presidenato, o diaconato, né? O poder da igreja, o poder que a igreja pode influenciar, né? Depois os meios de graça. Ele vai falar sobre o meio de graça em geral. A palavra como meio de graça. Vai falar sobre os sacramentos em geral. Depois ele vai falar sobre o batismo cristão e a ceia do Senhor. Já aqui na sexta e na última parte, então ele entra com a questão da doutrina das últimas coisas, né? Que é a escatologia. Um assunto aí que traz mais calor do que luz. Isso é verdade. Mas é um assunto que tem que ser estudado. Então ele entra primeiro aqui com a escatologia individual. E essa separação é muito importante. Sim. É muito importante fazer, porque traz um entendimento melhor. Então ele vai falar um pouquinho aqui da morte física, da imortalidade da alma, do estado intermediário. Que isso daqui tem a ver com o indivíduo. Ou seja, cada indivíduo tem um destino diferente aqui. Mas tem um podcast aí que chama Morri e Agora. Morri e Agora é verdade. Isso aí. Estamos falando lá sobre o estado intermediário. Isso aí. Então tá aqui no card, você pode clicar e aí ouvir. Ou você pode acessar também no Spotify e no Deezer, né, gente? Isso aí também. Fazendo um parênteses aqui, nós estamos no Spotify e no Deezer. Que chique, né? Pois é. Você que tá acostumado a ouvir músicas nessas plataformas de mídia, nós estamos lá também. Então você pode ouvir o do bem lá. Isso aí. E você não precisa pagar pra entrar nessas plataformas. Tem muitas pessoas que têm essa dúvida, né? Tem a versão free que tem aquelas propagandinhas igual a YouTube, né? É, exatamente. Voltando aqui então. Depois da escatologia voltada pro indivíduo, ele vai trazer a escatologia geral. Que aí tem a ver com todos, né? Com todas as pessoas. Que é a segunda vinda de Cristo, né? Aqui vai apresentar as correntes milenistas. E aí você pode escolher aí o que você acha que você se encaixa melhor. Tem aqui a ressurreição dos mortos. Depois o juízo final e então o estado final aí que é, né, tanto dos ímpios quanto dos justos. Isso aí. Lembrando que Luiz Perkoff, ele tinha visão amilenista, né? Exatamente. Ele vai apresentar os pontos, mas ele defende o milenismo. Ele vai defender o milenismo mesmo. E agora eu vou dar uma olhada lá dentro pra ver o tanto de informação que nós temos. Ó pessoal, vamos abrir aqui num capítulo. A universalidade de Cristo, né? Na verdade é a parte 3 do capítulo, né? E você pode ver que a letra é bem pequena, né? Não tem margem nenhuma, cara. Não tem margem, é bem pouca, muita pouca margem, quase nada, né? É a letra aqui, cara, deve ser uma fonte 11, com certeza. Um 12. Se for no máximo 12. Não, acho que é 11, cara. Bem pequena a mesma letra pra poder caber. E legal, que eu acho muito legal o trabalho da Couture da Cristã. Todo mundo fala que é uma editora cara. Eles fizeram essa obra com preço muito acessível. 70 pila, 80 reais, você compra uma sistemática completa. É, ficou barato, né? Ficou muito barato. Se for comprar uma do Nglut, Miller Gaggson, a dos Puritano, é 200, 200 e pouco reais. É, é verdade. Então você vai ter uma sistemática completa, excelente, com preço muito acessível aí. E apesar de ter aqui informações bastante densas, a divisão é boa. Sim, muito boa. Não te atrapalha na hora de achar o assunto. Você pode ver que ele começa com uma letra maior pro título aqui do capítulo. Depois, pros subtítulos, ele vem aqui com uma letra em negrito, menor. E aí depois ele divide em caixa alta as sessões. Isso aqui ajuda você a se localizar. Muito parecido com o manual. Exatamente. É muito diferente no manual, não. Entendeu? É sempre assim, ó. Sempre os subtítulos em negrito e os parágrafos, as divisões aqui sempre em caixa alta. Se eles fossem colocar todas as informações lá no sumário, eu acho que daria mais umas 10 páginas. Ah, daria mais. Porque tá muito bem dividido dentro da sistemática. Eu acho muito legal o Cadizel. Exatamente. E aí, pessoal, aqui nós só estamos mostrando pra você a organização, porque olha, é leitura, viu? Não tem onde cair, não. Não tem figura, não tem fotinha. Bastante informação. E aqui, tá vendo? Ele traz aqui, no caso, um questionário, né, gente? Sim. Pra pesquisa. E pode ver que tem um questionário, não é como nas outras sistemáticas que você tem em todos passados. Não, não. Eles fizeram questão de juntar tudo mesmo pra economizar em folhas pra ficar um material barato. Sim. Porque senão, cara, ele ia ficar muito denso, muito grande mesmo. E também traz algumas bibliografias, não é? Pra você estar pesquisando. Infelizmente, ainda, na maioria em inglês. Na maioria em inglês. Eu acho que talvez a editora, se tem algum que foi traduzido, acaba colocando. Coloca o nome em português. Sempre eles fazem isso, né? E aí, mesma coisa, tá vendo? Entra aqui num outro capítulo, ele traz aqui novamente os títulos, né? Os subtítulos e encaixa altas divisões aqui dos estudos. É tudo assim, né? Isso aí. Pode ver que é tudo assim. Bastante informação, cara. Muita mesmo, hein? Então, se você quer uma sistemática completa, clássica e barata, você não tem por onde correr. É Luiz Berkopp na cabeça. É. Eu acho que se você quer algo que seja mais completo do que nós já apresentamos aqui. Sim. Mas com um bom custo-benefício, é essa daqui. É, isso aí. Essa daqui. A única coisa que é um pouquinho ruim, eu sou português, apesar que a editora já deu uma melhoradinha, porque eu já vi outras versões anteriores, deu uma ajudada, mas o que muda é isso. Você cata uma sistemática que ainda vai apresentar o futuro aí pra vocês, do Andy Groot, ele tem um português, um jeito de tratar as palavras mais fácil do que Berkopp. Lembrando que ele é do século passado, então ele é um cara aí que viveu há 100 anos, assim, mais ou menos, que ele escreveu essa obra aí, vamos colocar. Então, português é um pouquinho mais difícil aí, e mais acadêmico também. É isso aí. O link pra você adquirir essa obra está aqui na descrição do vídeo. Compre, cara, compre, porque esse aqui vai ser um material pra você aí que você vai usar pro resto da vida. Isso é verdade. Não se esqueça de curtir esse vídeo, de compartilhar com seus amigos. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Isso você pode ajudar aí a gente a crescer o canal aqui, né? Isso aí. Os comentários estão aí, você pode comentar se você conhece, se você não conhece, se você gosta, se você não gosta do Lidlip Koff. Então, faça seu comentário pra que a gente possa interagir aí nos comentários com vocês. E até mais, pessoal.